Muito boa. E a Rebeca Andrade vem aí! Boa sorte, Rebeca! Acabamos nessa! A Rebeca que teve a segunda melhor nota, já vem fazendo a sua largada, acerta o Jäger Karpado, um Kachev Karpado, seguido de uma passagem para a barra alta e o retorno para a barra superior com meia volta, vem passando muito bem a Rebeca, um Stauder agora com pirueta, seguida de uma saída de suca rara, muito boa a série da Rebeca, mais limpa até do que a do primeiro dia, e ela fez o que ela teria que fazer, acertar essa série, passar muito bem, e como foi a primeira, já bota pressão em todo mundo aí, que é a Rebeca Andrade que tem que respeitar. Boa, Rebeca Andrade! É isso aí!